O primeiro passo é o aluno listar a primeira opção dele. E dentro da primeira opção pode ter mais de uma opção. Então, por exemplo, para um aluno talvez não faça diferença fazer medicina na UFMG, na Federal de Rio de Fora e em Ouro Preto, que são muito próximos. Então monta ali a lista. Primeira coisa, monta a sua lista de primeiras opções. Isso aqui para mim tanto faz qualquer uma delas. E nessa mesma, e aí na linha de baixo você coloca as suas segundas opções. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é saber o que foi necessário no ano anterior. Porque não vai mudar muito. Então, para eu ter essas opções aqui, quanto eu precisaria ter tirado no ano passado? Vai ser mais ou menos isso esse ano. Então faz um teste do passado. Ver onde você se encaixa. Se você se encaixar, aí beleza. Está no caminho. Se você não se encaixa do jeito que você gostaria, tenta reorganizar. Se não deu, aí você chega para a sua família e fala assim, olha, baseado no que aconteceu no ano passado, eu acredito que o meu resultado vai me proporcionar essas opções. O que vocês acham? Gostaria de ouvir a opinião de vocês para os pais, né? Família não é o amigo que está na rua, não. É pai e mãe. Às vezes avó, pessoa que foi criada pelos avós. Abre ali e o mais importante, começa a testar no primeiro dia. Tchau. Tchau. Tchau.